A CIDADE NO BRASIL 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 CAPLINERS A CIDADE NO BRASIL dos Açores, que faz parte destas 21 pratos finais destas 7 maravilhas de Portugal e eu acho que devemos ter por menos um prato açoriano lá e este é o único, lá está. Sardinha assada, uma coisa também que eu gosto muito, leitão da banhada, também votei nesse, leitão da banhada, porque adoro leitão da barrada e coelho do Porto Santo a Caçador, não por ter provado, mas porque gosto do Porto Santo, eu queria votar numa coisa que fosse também da região autónoma da Madeira e depois os pastéis de Belém, porque quem é que não gosta de um bom pastel de Belém ou os pastéis de nata também são conhecidos como pastéis de nata. Então peço para votarem, fazerem. Vem ao meu site da Facebook, Nelly Pedro, para verem, eu vou pôr os vídeos de todas estas receitas no meu site e então depois podem ver e acompanhar, mas vejam votar. Vamos lá ver se a gente tem esforça aqui para conseguir elegir os nossos pratos preferidos. E é só, estamos mesmo a chegar ao fim do programa diante da nossa, ainda temos alguns lugares para a viagem para a ilha de São Miguel no mês de setembro, só é fácil, temos perto de sair, vamos sair já no dia 6 de setembro até o dia 14, com um programa muito completo, faço-nos companhia e também temos o nosso passeio até o norte de Portugal, com um passeio muito bonito no Rio de Ouro e também até à Espanha, a Santiago de Compostela. Espero que gostaram do nosso programa de hoje, quero desejar a todos um bom fim de semana e como sempre, conto com a sua companhia todos os sábados de manhã aqui na Série TV com mais um programa diante da nossa, também pode ver este e outros programas no nosso portal dagentetv.com. Um prazer estar convosco, um beijinho a todos, bye bye, até para a semana. Tchau, tchau.